E aí pessoal, que me acompanha aqui no canal, boa tarde, vocês estão bom? Vocês estão vendo aí, ó, é onde o contorno mestre Álvaro, né, no caso quem tá indo no sentido norte, vai se iniciar. Tô indo no sentido norte, vou entrar aqui, vou sair lá onde vai finalizar esse vídeo. Acompanhe o vídeo aí, você vai ver todo o trecho aí, por aí vai ser 20 quilômetros, sem cruzamento, sem semáforo. Olha aqui, ó, quilômetro 279, vai sair aqui, tá? No caso nós estivéssemos prontinho aí, nós íamos entrar aqui agora e sair lá na, em, depois da PRF do município lá de Serra, ok? Aqui é o contorno de Vitória, município de Cariacica. As obras aí tá a todo vapor aí, previsão ainda tá de pé aí, dezembro desse ano aí, final do ano aí tá entregando. A gente tá esperando muito essa obra aí. Os amigos que fazem aí o vídeo dessa obra aí, e aqui, ó, a família Jacuí, faz o vídeo dessa obra. Abraço pra vocês, tá deixando bem informado todos nós aí, que tá sempre aí na atenção aí, de querer, né, ver a obra andar. E vocês aí, tá, o canal Drone 027, né, trazendo aí os vídeos aí, bem atualizados aí pra nós aí, graças a Deus, tem essas pessoas aí, que faz essa divulgação aí pra nós, né. Eu sempre passo aqui na BR, que trouxe vídeo, mas não consegui adentrar, né, eu sou lá de Linhares, então fica difícil parar o caminhão pra lá filmar. Eles vão lá, vê a obra, trafega no trecho ali, que tá em obras e tal, tá de parabéns aí os amigos aí. É Drone 027, né, isso? Eu sempre tô acompanhando o vídeo dele aí, inclusive, ele até citou o canal aqui, lá no... No vídeo dele, porque eu fiz o trajeto por fora aqui, ali vai ser 20km, e o trajeto por fora aqui, vocês viram ali, o quilômetro 278. Quando nós finalizar o vídeo, dá pra vocês fazerem a conta lá, quantos que conto, né, será, beleza? Deixar pra vocês fazerem a conta, não vou dar mastigadinho, não. Vou deixar vocês aí fazerem as contas, apesar que nas matérias aí já tá tudo explicado, mas vamos deixar aí na expectativa aí pra vocês verem o vídeo. Beleza? Então, hoje, pessoal, quarta-feira, dia 27 de setembro, 2023, agora 15 horas mais 43 minutinhos. Então, vou até fazer aqui no sentido norte, o vídeo que eu fiz aqui foi sentido... Sentido sul, né, tá, aqui no caso de Linhares, tô indo sentido Cachoeiro de Itapemirinho. Então, aí, só pra vocês terem uma ideia, tá, do que seria o trânsito aqui, passando aqui por fora, né, passando aqui por fora, aqui no trajeto normal. Apesar que agora a gente não vai pegar o trocamento lá, o engarrafamento, né, porque agora é fora do horário de pico. Um horário de pico aí, foi no caso, no dia que eu fiz o vídeo, vocês viram aí que demorou muito, mas é o dia a dia que a gente passa aqui, é, num trecho ali de cara fina ali, tá, beleza? Então, aí, ó, os amigos aí que acompanham aí, que é ter vídeo mais atualizado lá na obra mesmo, lá, é o Drone, né, Drone 027 aí, tá trazendo os vídeos atualizados aí das obras aí, de duplicação do Contorno Mestre Álvaro. Beleza? Eu tava vendo o vídeo também, tem o canal GBT também, trouxe o vídeo também, tudo que é bom pra somar, pra levar informação, isso é muito bom pra todos nós aí, abraço vocês aí, tá? Muitíssimo obrigado aí pela atenção. O que que acontece? Aqui é o trajeto normal, né, é, se eu não me engano, lá na saída é o 248 ou 249, lá nós vamos ver, e aqui vocês viram que é o 278. Por aqui, esse trecho tudo com cruzamento, faixa de pedestre, trânsito, enfim, e lá vai ser 20 quilômetros sem cruzamento, sem faixa de pedestre, graças a Deus, né, que vai ser, ajudar muito todos os nossos rodoviários aí, né, que vai cortar BR-101 aqui, não vai acessar aqui, é, o município aqui de Serra, toda a região aqui, né, não for acessar, é claro que lá vai ser, uma via bem mais viável, contorno Mestre Álvaro. Beleza, pessoal? Então, quem me acompanha aqui no canal sabe, eu vou estar trazendo o nome de vocês aí, que deixa aí, as mensagens aí, e pedido do possível aí, é, eu chego a todas as pessoas, que tem bastante, graças a Deus, eu chego aí a todas as pessoas, né, passando vídeo por vídeo, beleza? Eu tô retornando aí da minha viagem, né, que eu fiz no Rio de Janeiro essa semana, primeira viagem, vou fazer outra viagem, e pernoitei ali em Macaé, Camiunas, né, levantei cedo, a rapaziada chegou lá, descarregou e tô retornando pro Espírito Santo aqui, né, lá em Linhares, né, tô vazio, vou lá pra poder descansar e amanhã, tarde, tá retornando novamente pro Rio de Janeiro, assim que Deus permitir, beleza? Beleza! Então, então, vamos dar sequência aqui, as mensagens, esse trocamento aqui, pessoal, é, é do viaduto de carabina, tá, isso aqui é, é crônico, né, é, esse, apesar que não tá, como eu disse, não tá na hora de engarrafamento ainda, mesmo assim, você já vê, já que já tá aglomerando veículos aqui, é, o horário de pico mesmo, nós paramos bem lá atrás, lá próximo do posto Tins, lá, né, nessa via aqui mesmo, e quem tá aí no sentido sul, trecho de carabina todo ali, já começa a engarrafar, que é uma grandeza só, né, contorno mestre-alvo, liberando, nós trabalhando lá no contorno mestre-alvo, lá, trafegando lá, viajando por lá, isso aqui, ó, esse trânsito de caminhão, principalmente caminhões pesados aí, pessoal, isso vai diminuir uma grandeza, vai diminuir uma grandeza mesmo, aí ajuda o trânsito local, e nós também, rodoviário, nós agradecemos muito, 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 porque vai ser, como se diz aí, uma mão na roda, beleza? Beleza? Então, esse trecho aqui, ó, olha, é uma subidinha, viadulho de carabina, os caminhões pesadão aí, sai-se, tem um quebrado ali, por isso que o pessoal tá jogando pra cá, eu vi lá, jogando pra cá, eu vou jogar também, tem um quebrado ali, aí, rapaz, às vezes, igual eu tô trazendo nos vídeos, ainda nem é quebrado, talvez o... ali atrás ali, o ponto que tava um quebrado, é bloqueado, rastreador tá bloqueando demais, pessoal, aí acaba vestindo uma via, bom, quem viu de longe, jogou pra cá, tá vindo, quem não viu, tá ficando lá atrás, esperar dar uma bretinha pra jogar pra cá, né, então, você trabalha, então é só com caminhões, né, procura observar bem lá na frente, apesar que tá um pequeno, é mais difícil, né, você observando bem lá na frente, você consegue antecipar aí um animal na pista, ou um caminhão quebrado, ou um carro quebrado, que seja lá, e você já faz a sua mudança de faixa logo, pra evitar ficar atrás do mesmo, né, ali atrás, agora o pessoal tá saindo de trás ali, por isso que tá engarrafado também, colaborou com o engarrafamento, o pessoal tá saindo de trás e indo pra esquerda aqui. Pois é, viador de Carapina, município de Serra, aqui no Espírito Santo, tá, contorno de Vitória, que liga o município de Serra ao município de Cariacica, tá, faz parte da região da Grande Vitória, fala o contorno de Vitória por causa disso, quem pergunta aí, tá, e vamos pegar aqui Carapina aqui, vamos aí seguir até lá, onde eu prometi vocês lá, que é no, na perna norte, né, ali no caso, seria a perna sul do contorno Messiral, onde vai sair, vamos lá pra perna norte, tá, que é lá, é, no município de Serra, tá, aqui, né, no município de Serra, que já pertence ao município de Serra, mas bem lá distante, e já na pista simples, beleza? É, o negócio foi, foi complicado lá, tá, pessoal? Eu dei, foi sorte ter jogado pra cá, porque travou mesmo legal, o caminhão não saiu de lá ainda, que aqui em curva dá pra ver lá atrás, ó, na minha esquerda aqui, beleza, então deixa eu continuar aqui, continuar aqui nas mensagens aqui, que vocês deixam aqui no canal, ok? Vamos lá, Ronald, Ronald Silva, é, Campos 12, Goita Casa, Rio de Janeiro, obrigado por deixar a mensagem aqui, valeu, Ronald Silva, meu amigo Júnior Vansim de Linhares, ô, rapaz, abraço pra você, viu? Bom, boa tarde, vamos aí, se Deus quiser, agora, 15 horas e 50 minutos, antes das 7, com a graça, 19 horas, com a graça de Deus, eu vou chegar no município lá, o nosso município lá, Linhares, ô, rapaz, valeu, amigo Júnior Avancini, intimamente, pessoal, eu só tô passeando em Linhares, graças a Deus, tá tendo muito trabalho, olha, amigo Roberto Raul, é, lá de Campos, dos Goita Casas também, os amigos de Campos aqui, sempre aí, é, é, frequentando aqui o canal, deixando suas mensagens, fico feliz aí, amigo Roberto Raul, é, pela mensagem, todos os amigos aí de Campos, né, que sempre tá deixando a mensagem aqui no canal, tá? Aqui a funilha pra uma, por isso também, que esse engarrafamento total também, tem essa, é, dificuldade aqui no município de Serra, viaduto de Carapina, 15 horas e 51 minutos do dia 27 de novembro de 2023, hoje, quarta-feira, meiuca aí da semana, é, Maurício Ribeiro, ô, Maurício Ribeiro, Maurício do Baú, ô, rapaz, abraço pra você, viu, obrigadão aí pela mensagem deixada aqui no canal, e vão que vamos aqui pro lar, né, meu amigo Luiz Carlos, é, lá de São Bernardo do Campos, São Paulo, boa tarde, tudo bem, Diego Santos, Praia de Malar de Magé, vão que vamos aqui, irmão, amigo aqui, Israel Brito, ele escreveu assim, eu sempre acompanho você, quero participar do sorteio do boné, muito bonito, ô, amigo, onde você deixou essa mensagem que eu notei aqui? Sobre o sorteio do boné, é, comenta lá no vídeo do boné, vai sair, até domingo eu consigo estar fazendo o sorteio, que eu vou estar em casa, tá? Da outra viagem, essa semana eu vou estar em casa, porém tem que comentar lá no sorteio do boné, lá no vídeo do boné, porque lá, o sistema seleciona lá, e eu passo a numeração, e outros vídeos eu não vou conseguir, tá bom? É, todo mundo deixa a mensagem fora do vídeo, é lá no vídeo lá, mas aqui eu vou conseguir estar fazendo essa transferência aí pra lá, tá bom? Pra gerar um número lá, beleza? O amigo Israel Brito, tá? Comenta no vídeo do boné, tá? Aqui, ó, vou tentar pegar a direita lá, que agora começa a espalhar, e aqui fica difícil você pegar a direita, tá? aqui, aí, vai liberar a esquerda lá, depois que a funila lá, a gente cai automaticamente na esquerda, pessoal. Olha lá, a carreta lá, bascula agora, bicaçã pra pegar a direita também. Aí quando você cai automaticamente na esquerda, com essa perna aqui que vem lá de Vitória, capital, aí você tem que arrumar espaço pra pegar aqui a direita, né? Às vezes você quer entrar aqui, ó, entendeu? O cara pegou, você vai pegar a S010, quem entrar aqui, você tem que vir apertando, apertando, devagarzinho, pra poder você pegar a sua direita. Beleza? Então é isso aí, né? Aqui até espalhar, demora um pouquinho, né? A aglomeração de veículos aí, são enormes aqui nesse trecho aqui. Beleza? Israel Brito, se estiver ouvindo aí, comenta lá no vídeo dos bonés, tá? Mas vou conseguir fazer a transferência. Você que gosta aí dos vídeos aí, muito obrigado a todos vocês aí. Vou trazer esses bonés, foi doação do amigo Emerson Batista, lá de Som Rock do Canaã, aqui no Espírito Santo, então, da marca Mercedes-Benz, tá? Vou estar fazendo sorteio aí, tá? Ó, quem perguntou, pessoal, 0800, tá? Talvez alguém pegou o vídeo pelo meio aí. Os bonés, é doações, 0800, tá? Eu vou fazer a doações aí, vou fazer o sorteio, e depois entrar em contato com o ganhador, pra estar enviando aí, né? Também 0800 no seu endereço, tá bom? É 0800. Vou trazer o boné aqui do canal também, personalizado aqui com o nome do canal, também vou fazer-se as doações aí, né? Beleza? Tranquilo? Então, não é mais, a gente vai conversando sobre aí, porque eu vim fazendo chamada de vídeo aí com o boné, eu gosto bastante de bonés, eu ouvi os comentários, a questão dos bonés, ô, eu quero um boné, ô, boné da... Então, vou fazer aqui, personalizado aí, tá distribuindo com os amigos aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui? É, o foco hoje aqui, é, mostrar aí, um trecho, que como contou no mestre-alvo, em operação, um trecho que a gente vai, deixar de passar, entre aspas, tá? Deixar de passar assim, se eu for tanto seguir sentido sul, sentido norte, aqui na BR-101, não vou precisar passar aqui, vou encarar esse engarrafamento, vou seguir lá e vou ajudar a minha viagem, e ajudar também os veículos locais aqui, a fluir mais uma vez, que vai diminuir muito o trânsito aqui. Beleza? E assim, entre aspas, porque se eu precisar acessar aqui o município de Serra, eu vou precisar utilizar de novo, esse trecho aqui. Tranquilo? Beleza? Mas a nossa atenção é finalizar lá para ir embora, de boa. Deixa eu ler o tá. Volta Pequena. Pois é, tá lendo a mensagem aqui, Volta Pequena. Tem um amigo Carlos de Dilceia, é, 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 Volta Pequena, tá? Volta Pequena, é, foi eu que errei aqui, igual falei com vocês aí, eu foco aqui na direção, boto na prancheta com as notações ali, e às vezes eu erro, né? Às vezes eu sempre, porque eu tô focado aqui na direção. Ah, já ficaram bravos comigo, eu fico dirigindo Helena, enfim, aí eu tenho que me explicar como é que eu faço, tal, eu não pego o telefone, eu deixo a prancheta lá, já lá, é, já com o nome certo, pré-selecionado, só dou uma olhada lá, meu foco aqui, e a questão do telefone, eu faço a compragem aqui no caminhão, maioria dos caminhões, eu vou colocar aí 100%, quase 100% dos caminhões aí, eles fazem, né, carro pequeno também, esse espelhamento, né, vem aqui pro painel, você fica no joystick aqui do volante, os botões do volante aqui, navegando aí, manda mensagem, recebe mensagem, recebe ligação, enfim, hoje em dia, tá tudo avançado, e você não coloca a mão no telefone, foi, isso foi, é, fabricado mesmo, pra você não colocar a mão, fazer tudo aqui, no joystick aqui, do volante do seu carro aí, de passeio, caminhões, enfim, então, é a minha explicação, por isso que às vezes eu erro, tô sempre explicando, que às vezes você só dá um, eu só dou uma olhada lá, e vou, e volto a, dá assim pra cá, e acabo errando o nome de alguns amigos, local, né, enfim, é a minha, meu jeito aqui, que eu achei, pra poder estar trazendo aí, pra vocês aí, melhor forma possível, beleza? Jardim Limoíro, entra ali à direita, amigo aí, do Jardim Limoíro aí, ô rapaz, abraço pra vocês, viu? Sempre deixando mensagem aqui, é, aqui em Serra, tem bastante gente, deixando mensagem aqui, no município de Serra, que segue o canal, é, tem o meu amigo, Benedito Ferreira, lá do, do, do bairro, José de Anchieta, ali próximo em Laranjeiras, ali, Laranjeira à direita, no caso, do Rio de Janeiro, sentido norte, né, José de Anchieta, à esquerda, tem bastante amigo aí, muito obrigado aí, pela atenção, pelo carinho, por estar aqui me fazendo, companhia aqui no canal, tá? Muitíssimo, obrigado, José Luiz e Marilene, de Betim, Minas Gerais, brigadão aí, pela atenção, Lind, Lindinaldo e Denise, lá de Paulinha, São Paulo, ô, senhor João, minha, abraço pra você, lá de Itaquera, esposa Rosa, os netos, Matheus, Mariane, Kemele, vão que vamos aqui, mais um vídeo aqui no canal, lembrando de vocês, vocês lembrando de mim, meu amigo Lindolfo Rogério, do Rio de Janeiro, ô, rapaz, vão que vamos, liberou, o sinal, vão que vamos, município de Serra, aqui no Espeito Santo, vamos fazer o trajeto inverso, é, quem vai passar aí, no contorno mestral, se Deus quiser, a partir de janeiro, né, se tudo der certinho, é, se o cronograma seguir, conforme a risca, esse trecho aqui, vocês não vão estar vendo aqui, no canal, né, a gente vai estar passando lá, no contorno mestre Álvaro, beleza, tranquilo, meu amigo Zanindo Silva, e Júlia Bezerra, boa tarde, tudo bem, ao que vamos aqui, é, os casais aqui, né, acompanhando o canal, é o José Luiz e Marilene, lá de Betinho, comecei com eles, né, Admar David e Andréia, aqui no município de Serra, né, Jair Ramalho e Daniele Veiga, Ramalho, Três Rios, Rio de Janeiro, Deus abençoe a família, obrigado aí pela atenção aí, por estar aqui, me fazendo companhia aqui no canal, tá, muito bom aí ter a família, tá, tem menina aí de dois anos, né, oito anos, doze anos, né, meninada aí que gosta de vídeo de estrada, gosta de vídeo de caminhões, nessa tecnologia, quando eu trago vídeo de caminhões aqui no canal, eu gosto muito de entrar em detalhes, né, vídeo aí de uma hora só, explicando, mostrando aí cada detalhe, os caminhões novos aí, né, então, essa meninada gosta, né, então, procura avaliar do meu jeito, da minha maneira, claro, é, quem é, quem é, da minha maneira aí, pra vocês entenderem, procuro sair mais da linguagem técnica, mais dentro do contexto técnico, mais a nossa linguagem, pra gente tá, é, sabendo, né, que às vezes a linguagem é tão técnica, a gente nem sabe o que que é, então, tô trazendo aí bastante vídeo aí, tá, pra vocês aí, é, que me acompanham aí, tem uma dimensão aí, relacionada a trânsito aí, esse é o nicho aqui, do canal, é claro que a gente não recebe sempre elogios, também tem as puxões de orelha, tem as puxões de orelha, mas, eu faço a minha explicação, porque eu não consigo atender de imediato, né, aqui, igual meu amigo, Everaldo Cardoso, a de Alto, em Jequitibá, ele falou uma coisa certa aí, comigo na mensagem, aqui a gente, filma, edita, responde, programa, é tudo em uma pessoa só, e ainda tem o meu trabalho aqui, né, o principal foco aqui é meu trabalho, né, então, tem tudo isso aí, mais um pouco, né, então, por isso que às vezes eu demoro, pessoal, tem aqui, aqui tá pesadão, e eu tô leve, picaçã, bem, ó, então, um pouco de paciência, às vezes eu demoro, responder uma mensagem, mas eu respondo, pode achar a mensagem aqui, eu respondo, graças a Deus, eu quando chego em casa, eu no cliente que demora ali, ó, vou te descarregar daqui umas duas horas, daqui umas três horas, aí eu vou procurar, dar atenção aí, a todos vocês, tá bom? Beleza? Tão dando sequência aqui, é, falei do amigo Lindor Fogério, é, Nadia Augusta, Lindor Fogério, e Nadia Augusta, lá do Rio de Janeiro, obrigado aí pela atenção, tá? Obrigado pelo carinho que tem aqui comigo aqui, tá? Muitíssimo obrigado. Meu amigo Afonso Silírio e Dona Tereza, lá de Praia Grande, São Paulo, tive o prazer de conhecer o amigo Afonso Silírio, também tem amigo Manuel, Messias, Zé e Dona Célia, lá de São Paulo, também tive o prazer de conhecer ele, aos pouquinhos, vou conhecendo os amigos aí, aqui é o bairro de Barcelona, município de Serra, aqui no Espírito Santo, tá? O C21, aqui tem C21, C22, pois é, meus amigos, é, estamos aí na meiuca da semana, e eu já consegui dar, dar uma volta aí, no estado do Rio de Janeiro, e saindo aqui do Espírito Santo, é, essa é a nossa jornada, né, Naquara, Barcelona, entra aí, ó, pega aí o posto, aqui perto do posto, que tem aquele carro de Fórmula 1 ali, né, esqueci o nome do posto aí, enfim, é bem referência, a gente fala aquele, aquele posto que tem um carro de Fórmula 1, né, uma miniatura de um carro de Fórmula 1, na frente dele aqui, a gente usa assim, de referência, é, meu amigo Genário Antunes, é, a esposa Valdete, lá de Belo Horizonte, né, é, os amigos de BH aí, abração pra vocês, viu, é, sempre acompanhando aqui o canal, Carlos Augusto, Eunice, Bispo de Oliveira, lá de São Bernardo do Campo, bom que vamos aí, boa tarde, tudo bem? Nossa intenção é chegar lá no final do vídeo lá, pra vocês terem a dimensão, o que que a gente vai se livrar aí, vamos dizer, entre aspas, vai se livrar do trânsito, né, aí a partir do ano que vem, 20 quilômetros, nós já tinha, nós já tava lá, é, um exemplo, se nós tivéssemos entrado, é, contorno mestre Álvaro, finalizado, se nós tivéssemos entrado lá, nós estamos agora com, vamos ver aqui, parece pra mim aí, 23 minutos de vídeo, com 23 minutos, possivelmente nós já tinha terminado aí, o contorno mestre Álvaro, né, nós tava lá já, chegando em Timbuí, né, aproximando aí de Fundão, pra quem conhece aqui o trecho, né, aconteceu alguma coisa aqui na frente, eu acho que um carro quebrou aqui na minha faixa agora, aquela lá eu escapei, né, então o pessoal, tô vendo que o pessoal tá jogando tudo lá pra esquerda, tem um carro quebrado na minha faixa aqui, foi o que aconteceu, o que aconteceu lá, quando nós tava chegando no viaduto de carabina, né, e logo já depara ali com um sinal, né, então tem um sinal, e algum carro, tá quebrado, ou, caminhão travado aí, pelo rastreador, tá acontecendo demais, você para no sinal, caminhão trava, você não dá ali, você não sai, eu tô vendo que a carreta ali na frente, ele já tá jogando ali, seta ali, pra quem vai sair fora a esquerda, lá de Campo Largo, Paraná, é, transportes, Filipac, Campo Largo, Paraná, aí nós também vamos tentar jogar aqui pra esquerda, sinal abriu agora, é o posto BKR, pessoal, falei do posto da minha truca, a Fórmula 1, BKR, tá, não tem como errar mais, se é que destravou, ele desligou a seta, tá seguindo em frente, então destravou, pessoal, você quer ver quando acontece acidente nesse trecho aqui, aqui é uma loucura, tá, você vê como nós estamos esperando esse contorno mestre alvo aí, como vai ser, né, muito, é, útil, né, todos nós aí, né, nós somos lá do Mostro do Espírito Santo, né, ajuda demais, 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 né, algum carro quebrado que já saiu, ou um acidente, pessoal, e é com moto, né, será que é, aquele carro ali, ah, ali, o moto, aquele carro ali, aquele siena, ali, onde foi a polisão, com essa moto aí, meu Deus, é muita raça de acidente que acontece, que tá acontecendo aqui na região, tá, pessoal, né, pouco não, tá, e, aqui no Espírito Santo, deu acidente, trava tudo, né, porque em São Paulo, tem outras opções, mais viável, pista duplicado, enfim, é, tem mais, é, opção, aqui tem pouca opção, né, pouca opção mesmo, desce entre o norte, deu acidente ali, se tem opção passar beira-mar, ou por a cruz, enfim, mas não é muito, é, viável passar por lá, já pega restrição de peso, enfim, então complica tudo, né, então agora, com essa nova, eu creio que vai dar segmento sim, a Eco 101 aí, pra continuar na administração, pra poder duplicar, né, e esse trecho aqui vai ajudar demais, o contorno mestre alto, que é o foco do vídeo, hoje, bairro Barro Branco, é um trava-língua aí, bairro Barro Branco aqui, em Serra, então deixa eu continuar aí, saiu ali da, área de atenção máxima ali, era um acidente, então deixa eu continuar aqui, amigo, Rosenil, Luciene, Guapimirim, Rio de Janeiro, filha Débora, ô Rosenil, abraço pro Sérgio, brigadão aí, pela atenção aí, vou deixar a mensagem aqui, velocidade de caminhões, é 60, caminhões, motos, ônibus, ou seja, geral aqui, é 60 por hora, tá, esse aqui não é radar, é uma câmera, é um cerco eletrônico, uma câmera inteligente, tá, eu venho falando aqui, nosso fixo, tem muito, tem bastante, tá, muito cuidado aí, você, confundir aí, câmera inteligente com radar, tá bom? Elias Elizabeth, Belfort Rocha, Rio de Janeiro, boa tarde, tudo bem? É, bom que vamos aqui, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos estar, é, correndo nesse trecho aqui, Vamos lá no contorno, mestre, Álvaro, é, Claudio e Adriana, Poutinho, de Campos, todos os Goitacazes, Rio de Janeiro, Os Amigos de Campos aí, massa aí, que acompanha aqui o canal, hein, obrigadão aí pelo carinho e atenção, Deus abençoe cada um de vocês, agora aqui, tem, essas duas descidas aqui, ela tem uns radares, que ela confunde, pessoal, pelo que a gente vê, vê a, a condução, aqui tem um radar descendo, todo esse trecho, é de 60 km por hora, porque aqui, é um perímetro urbano, né, então, mesmo sendo esse clarão, não ter residência próxima, mas, é 60 km por hora, aqui, tem um radar, porque lá embaixo, vai ter entrada e saída, do bairro lá, então, para evitar, descer muito alta velocidade, eles colocaram aqui, radar, esse radar é de 60 km por hora, porém, esse radar, só é sentido norte aqui, vou falar o caim para vocês, agora, só é sentido norte, quem está subindo, não é, não tem radar, pessoal, pouco tempo, teve um acidente complicado, é o quilômetro, 261, porque a pessoa estava subindo, o caminhão veio embalado para subir, a pessoa freou, achou que era o radar, pegava subindo também, do lado de lá, sentido norte, só vai pegar descendo, vou mostrar para vocês lá, tá bom? então, então, é só sentido norte, lá, é sentido sul, ok? Vou mostrar aí, para quem não sabe, para evitar aí, posteriormente, futuro acidente, e a coisa que está acontecendo, com o riqueiro aí, beleza? ó, faço tudo ali, soltando só, só a poeira, tudo mesmo serve para aqui, ó, o radar lá, é aí agora, no sentido sul, e o nosso aqui, não tem, tem aquela câmera? sim, mas aquela câmera ali, pessoal, é um cerco eletrônico, tá? Câmera de inteligência, é, o que que é isso, né? Eu venho trazendo, vai que você pegou esse vídeo aí, não sabe, a câmera inteligente aqui, é aquela antifurto, antifurto não, ela detecta, quando você, é, faz um registro, e tal, quilômetro 260, o registro de roubo, ou furto, fica no sistema, e vai para o sistema todinho, das câmeras, aí as câmeras conseguem detectar, que aquele veículo, está naquela região, né? Eu sempre falo, que as seguradoras, estão adorando isso, por quê? Porque, ela deixa de estar, pagando o valor, né? Da tabela FIP, do seu veículo, né? Caso aí, tinha, a, ser roubado o furtado, a seguradora, dá até um prazo, né? Se não aparecer, tem que pagar o valor aí, que vale na tabela FIP, do seu veículo aí, tá bom? Beleza? Então, vamos que vamos aqui, a gasolina aqui, 589, S10, 599, esse próximo posto aqui, na frente aqui, eu vi ali, a informação, quilômetro, e nove. Pois é, vamos continuar dando sequência, aqui, a vocês aí, e, deixa mensagem, aqui no canal, né? Parei no casal, Elisa Elizabeth, lá de Belforrocho, no Rio de Janeiro, né? E, é, ao casal Cláudio, e Adriana Coutinho, né? Em Campos, Parei neles, né? Então, é, amigos José Alves e Helena, lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, abração, obrigadão pela mensagem, viu? Valeu, valeu, amém? Adriano Ferreira e a Cléia de Tavares, lá de Conselheiro Josinho, Campos, obrigado família, valeu aí, pela mensagem, o Zanildo Silvio e a Júlia, lá de Araruama, né? Família aqui, acompanhando aqui o canal, Rodolfo Alves e Tatiana, filha Isabela e Seisana, de Macaé, né? Dormir em Macaé essa noite, amigo Rodolfo, dormir lá em Cabionas, Deus abençoe a família aí, Rodolfo Alves e Tatiana, e a filha, Isabela, de Seis Anos, aqui é a região da Serra Sede, pessoal, vai entrar ali para a Serra Sede, e fica pouco distante da capital, e tem uma irmã que mora aqui, dias de trânsito ruim, chega a ser duas horas que você sair daqui, de Serra Sede, para chegar lá na região da capital, Vitória, tão ruim que é o trânsito, né? Complicadíssimo. Aqui tem a rodoviária, aqui onde dá a iga branca, a rodoviária ali, olha lá, dá a iga branca aqui, e os ônibus tudo para aí, para poder embarcar, ou desembarcar passageiros aí. Então aqui, pessoal, se finaliza a duplicação aqui, aqui já é setor norte aqui, da BR-71, finaliza aqui, a pista duplicada, tá? Aqui, finalizou, então para cá, a maioria é pista simples, é claro que tem um trecho ali de Vira Sul, tem um trecho de Jandeiva, tá? Mas a maioria aí é pista, se tem um trechinho aqui, no sobe e desce ali, antes de chegar no contorno, entrar no contorno, aquele crão 256, na perna noxa do contorno, mestre Alba ali, mas é um trecho bem curtinho ali, só um sobe e desce, que tinha muito tempo aí, e apenas prevaleceu aí, nessa concessão aí, da Eco 101, até antes da Eco 101, tinha aquele sobe e desce ali, de duplicação. Beleza? Meu amigo Igor Siqueira e Fabiola, né? E a filha Mariana, de 5 anos, de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, boa tarde, tudo bem? Fazendo aqui esse trecho aqui, vou mostrar aqui, apesar que não pegamos engarrafamento nenhum, aquele pequeno trocamento ali, no viador de Carapim, naquilo ali, é padrão, normal, é o mínimo possível, né? Não foi nada de ficar parado um tempão, tinha um veículo quebrado lá, eu creio que por isso que deu aquele engarrafamentozinho, uma hora dessa nem dá, né? Quilombo 255, nós vamos na regressiva, Linhares é referência, quilômetro 150, então estamos aí, 155 km aí, de chegar lá, no meu destino final, né? Meu amigo José Carlos Marques do Santo, esposa Maria Júlia, é, lá de Ubatã, Bahia, meu amigo José Carlos Marques do Santos, ele é locutor da rádio Ubatã FM, ô rapaz, abraço pra você, viu? Obrigadão aí, meu amigo José Carlos Marques do Santos, locutor. Mais um radar de 60 km por hora aqui, bairro Divinópolis, município de Serra, aqui no Espírito Santo, 60 km por hora, radar de 60 km por hora, se não colocar radar, se empolga e vai querer passar em velocidade alta, então, tá aí o radar, tem a intenção de educar aí, e fiscalizar, né? Essa é a intenção, né? Meu amigo Luiz Caldio e a Gil Passi, olha, de Puanã, Mato Grosso, boa tarde, tudo bem? Cachorrinho. Marcelo Ramos, Leandre, lá de Cabo Frio, ô rapaz, obrigadão aí, por deixar a mensagem aqui, viu? Marcelino e Aurelina, Nobre, Ermerino, Mataraz, São Paulo, ô pessoal, é, obrigado, tá, que eu recebo de mensagem aí, falando aqui, é, família, gosta de ver aí, na tela, né, na TV aí, que bom, gosta de trecho, né, ou morou, morou no trecho, tá revendo, que bom, que bom, tá? Sobre os bairros de Linhares lá, eu tenho bairros pra trazer, pedido pro Silvio, tá trazendo aí pra vocês, eu sei que, muita gente aí, que, de Linhares e região do Espírito Santo, é que mora em outros estados, tá? Pessoal, aqui, ó, essa restaurante carne de sol aqui, muito bom, tá? Eu parei pra almoçar há pouco tempo aí, muito bom mesmo, né? É, comida muito boa, carne de sol aí, é, nota 10. Sueli Chiquinho, Caxambu, Minas Gerais, boa tarde, tudo bem? Ó que vamos aqui nessa, outra opção aí, no caso, tendo um contorno mestreal ativo lá, Essa seria, vai ser a segunda opção, até então, essa é a única opção que a gente tem, né? Claro, tem pela ES010 lá, Beira Mar, mas lá tem suas restrições pra piso, pra caminhões, tá? Beleza? Meu amigo Sandro Sobrinho Edné, espera feliz Minas Gerais, boa tarde, tudo bem? Chegando aqui na Polícia Rodoviária Federal do município de Serra, é, Simone Gomes e Joel Rodrigues, São Paulo, ó, um abraço pra você, Simone, Joel, Deus abençoe a família, ó, quilômetro 250 e voos, tem a balança do DNA aqui, Minha balança está pesando, A balança lá de, quilômetro 99 lá de Campos, né? Depois de Serrinha, eu tava vindo, ela tá sem, sem pesar, eles tão mexendo nela lá. Pois é, pessoal, é como é que é as coisas, né? É, eu tô vazio, passei a 33 por hora, e me jogou pra dentro. Se eu sair ali, ó, tô vazio, se eu sair, eu tomo multa por invasão, entendeu? Eu, minha multa, eu brinco por invasão, passei a 33 por hora, eu tô vazio, eu tenho nem, nem pallet aqui dentro. Então, é, essas aferições, né, eu acho que, não é tão, tão legal, não é tão, é, aferida, porque, o caminhão desse tamanho, e constar que eu tô acima do peso, ou próximo do peso, que é, é a lei, por exemplo, como se eu tiver próximo do peso, ou acima do peso, é, me joga pra repesagem, né, agora vai me liberar, entendeu? então, eu creio que a primeira balança lá, não tá legal, né, eu tô aqui no caminhão, eu carrego aqui 18 toneladas, pra mim tá vazio, e jogar pra dentro, então, tem uma coisa que não tá legal, mas vira e mexe, dispara esses balanços aí, pra fazer aferição, porque tem hora que ela, ela não fica pesando bem não, né, enfim, aí tá aí, graças a Deus, se o cara, ah, eu tô vazio, por conta da prova sai, entendeu, você sabe que tá vazio, mas a gente não sabe, a gente vai lá, evasão, né, evasão de pedagem, eu falei, não, é evasão, né, de balança, né, deixar, né, agora lembrei, deixar de adentar, tá, na segunda pesagem, tal, enfim, eu sei que é, quatro pontos na carteira, se eu não me engano, é 193 reais de multa, tá, as empresas que não destinam, essa multa, não seja, não vai lá, faz um manual, esse condutor que, fez essa ação, aí a multa vai pra ele, tal, a empresa é multada também, aí pega duas multas, se transforma em duas, e por aí vai, beleza, então deixa eu continuar aqui, nos casais aqui, tá, fizemos ali certinho, padrãozinho, meu amigo é o Simar Soares, e Flávio Jardim São Gabriel, São Paulo, boa tarde, tranquilinho, Ricardo Neves, e Érica de Aguiar Neves, boa tarde, casal, obrigado, viu, amiga Cláudia Robson, de Bertioga, São Paulo, boa tarde, tudo bem, amigo Emerson Batista, e a esposa Roque, lá de, a esposa Rose, cabeleireira, lá de São Roque, do Canaã, Emerson Batista, e a esposa Rose, abraço, pro casal, obrigado, tá, falando nos boné, é, amigo Emerson Batista, que vai dar essa alegria, pra nós, aí, fazer o sorteio, dos bonés, é, amigo Lindomar Ferreira, é, esposa Eliane, Itapatã, Bahia, filho Sara e Elimar, abraço, família, obrigado, viu, obrigado pela atenção, Rosângela e Natinho de Campos, vamos que vamos aqui, Eco 101, 0800, 77, 01, 101, é que administra aqui, a via BR-101, aqui no Espírito Santo, Rosângela e Natinho de Campos, abraço, casal, obrigado aí, tá, obrigado pela força aí, atenção, Beto e Beatriz, de São Francisco, do Itabapuana, é, Rio de Janeiro, obrigado, valeu, casal, pois é, pessoal, tá se aproximando aqui, da perna norte, do contorno mestre Álvaro, tá, eu quero usar esse vídeo, que eu fiz aqui, como referência, aquele dia, hora de pico, hoje, não teve hora de pico, pra gente ter uma ideia, eu quero fazer esse vídeo, ano que vem, assim, Deus permitir, passando pelo contorno mestre Álvaro, e eu vou marcar, tá, o tempo, né, o vídeo aí também, serve como exemplo, aí ó, 248, pessoal, então, aqui ó, aqui já começa a perna aí, é da, do, perna norte, do contorno mestre Álvaro, então, 248, pra 278, que a gente começou lá, só começar o vídeo, você vai ver o KM lá, certinho na placa, aqui, na esquerda, ó lá, aqui a doutorzinha lá, do contorno, perna norte, de contorno mestre Álvaro, eu quero usar esse vídeo aqui, como exemplo aí, pra gente, pra gente ver, o tempo que a gente vai ganhar, a gente passando por lá, deixa eu entrar aqui, com esses dois vídeos que eu fiz, tanto no sentido, no sul, quanto no sentido norte, beleza, então aqui, nós vamos adentrar aí, quem estiver indo, no sentido sul, e nós vamos sair aqui, quem está vindo, no sentido norte, passando pelo contorno mestre Álvaro, que vai ser 20 quilômetros, então, 48, 58, 68, 78, nós vamos trocar, 30 quilômetros, com cruzamento, faixa de pedestre, com engarrafamento, posteriormente, acidente, quando a gente passou por dois, né, um sinistro, né, que vai ser, que quebrou, e um acidente, por 20 quilômetros, sem cruzamento, é, vai ser, com certeza, o limite de 80 por hora, né, tá ótimo, tá maravilhoso, né, então, isso vai ajudar a gente demais, vou até parar o vídeo por aqui, para a gente seguir aí, se tiver aí, usar como comparativo, beleza, pessoal, fica com Deus, muito obrigado a todos vocês aí, que acompanham o canal, já, lembrando, que é mais atual, lá da obra, tem um amigo aí, do Drone 027, que está trazendo os vídeos aí, está bem detalhado mesmo, ele vai lá na obra mesmo, lá, está de parabéns aí, trazendo essa informação para nós, também acompanha o último aí, do canal GBT, também trouxe essa matéria também, bem detalhado também, muitíssimo obrigado a todos vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo, e fui!